E então este espetáculo é a comemoração dos meus 10 anos de carreira, que já comecei em 2003 a viver à custa da comédia. E pronto, e agora vou fazer o espetáculo, faço um mix de piadas antigas com piadas novas, em que o objetivo é só um, que é fazer rir. E agora vou estar aqui todas as quartas-feiras no Teatro Vilaré, às nove e meia da noite, todas as quartas-feiras. Que faça mais 10 anos e que tenha sempre a boa disposição dele, que é ótimo. Estou à espera de me rir imenso, como sempre. Rir-me, rir-me, ao máximo, divertir-me, para relaxar. Gosto imenso dele, já o ouvi uma vez, no vinil, adorei. E hoje é para repetir, para passar aqui um bom bocado nesta noite, neste serão. Tenho andado por todo lado, tenho feito espetáculos por todo o país. Tenho tido, vou sendo convidado daqui e dali, programas de rádio, programas de televisão, para promover os espetáculos, para promover isso, para promover aquilo. Vou escrevendo, comédia, para mim, já escrevi para outros comediantes. Já fui fazer espetáculos a Londres, já fui fazer espetáculos ao Brasil e, pronto, tenho andado aí a fazer rir. Quer vir aqui aos 20 anos? Eu o conheço desde mais miúdo e acho que chegou a um patamar de 5 estrelas e é bom que ele continue. Pá, venham mais 10, mais 20, mais 30, pá, porque ele é grande e é mesmo e é uma excelente pessoa, que para mim também é uma coisa muito importante. E que ele continua assim muito tempo e que me convido, pronto, ele vem, meu querido. Para mim é uma honra estar aqui com o Hugo hoje, depois das-me dinheiro, está bem? Para mim é uma honra mesmo estar aqui com o Hugo hoje, porque é um bocadinho quase como os ídolos de infância destas coisas do humor e ter a possibilidade de partilhar o palco com ele, felizmente já o fiz, mas ter a honra de abrir o espetáculo dele de comemoração nos 10 anos. É de facto uma coisa muito, muito marcante para mim e que eu estou muito, muito agradecido pelo convite que ele me fez. Para continuar por muitos e bons anos, porque ele é dos melhores. Tenha muito, muito sucesso, que é o principal da vida, não é? É ter muito, muito sucesso. Alegria sempre, sorte. Para conhecerem melhor o meu trabalho, basta irem ao meu site www.huguesouza.com.pt e tem lá, tem lá tudo, tem lá tudo, no meu site, tudo, tudo, gajas novas e tudo, 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 visite, visite. Para o meu Facebook, o Hugo Souza Comer, está. Agora vão lá que eu vou trabalhar, está bem? Agora tenho que ir para o espetáculo. Boa noite! 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 Obrigado.